Olá amigos e amigas do canal da Clássico de Carros, uma ótima tarde. Quero agradecer mais uma vez aqui a frequência de vocês, as visualizações, sempre trazendo aqui para vocês uma apresentação diferente, uma apresentação de um veículo que você está à procura, tentando ajudar você na sua escolha do novo carro que vai estar aí na sua garagem. Estamos aqui agora com o Renault Captur, o novo SUV da Renault, da marca francesa, que está abalando corações, esse modelo é um modelo muito bonito, além de ser a top de linha, é Intense, versão Intense, que traz o teto na cor preta, esse veículo aqui ele é branco, é um branco puxado para o creme, uma cor muito bonita para esse carro e o teto preto, então trazendo uma área externa bicolor, deixando o veículo bem mais bonito e atraente. Essa captura já está com o motor 1.6, 16 válvulas, novo motor também SCE, que traz duplo comando no cabeçote, esse motor tem uma aceleração um pouco mais linear, em conjunto com o novo câmbio também CVT de 6 velocidades, não traz trancos e nem solavancos, você vai andar com esse carro, você vai sentir que tem potência sem trancos e solavancos, então é um carro muito bom, trazendo mais conforto na hora de você dirigir, trazendo também economia de combustível, não deixando de ser um veículo com um desempenho muito prazeroso na estrada como na cidade. Versão Intense, vocês podem ver pelas rodas em liga leve exclusivas para essa versão, retrovisores também na cor preta, traz aqui a seta indicadora no retrovisor, maçanetas na cor do veículo, esse carro tem aqui travamento e destravamento pela chave e também pelo botão, então você está com a chave aqui próximo, você aperta o botão, esse veículo destrava sem você fazer o uso do cartão de controle remoto do carro. Aqui o comando elétrico do veículo, dos vidros e dos retrovisores, o interior também traz a mesma cor de fora, bicolor, na cor creme e cinza escura, vocês podem notar aqui que o veículo tem airbags aqui laterais, tem sidebags e também airbags frontais. Regulagem de altura do farol e também do painel, regulagem de luminosidade do painel, esse veículo tem uma chave em forma de cartão, então não há necessidade de você inseri-la em lugar nenhum para você fazer a ligação, apenas apertando o botão, vou apertar aqui, para ligar o veículo. Temos aqui um compartimento que você guarda o cartão, colocando o cartão aqui, é um compartimento que você deixa ele. Aqui está o câmbio CVT com seis velocidades, câmbio também que traz, tem aqui o modo, joga para o lado, ele tem o modo sequencial, então você pode fazer trocas manuais com esse câmbio. Um carro muito gostoso, muito prazeroso em dirigir, direção aqui muito leve, comandos aqui na direção do piloto automático, aqui ó, e também do sistema VivaVoz que traz como pareamento aqui, a central multimídia do carro. Então ela pareia com o seu celular, e aqui você faz a ligação e transmite o áudio que você quer dar o comando para a central multimídia, fazer a ligação, desligar a ligação, e tudo mais. Aqui eu vou ligar um pouquinho a central multimídia para vocês verem, que é o média nave, é uma tela aparentemente de sete polegadas aqui, tem várias funções, multimídia, o telefone, você pode configurar aqui cores, rádio, e essa função aqui eu acho bem bacana. aqui ela traz, todo o computador de bordo, toda a informação de bordo desse carro, por exemplo aqui, relatório de viagem, ela traz aí o consumo médio, o consumo total, o que falta para acabar o tanque, distância que você vai percorrer com esse combustível, então é bem bacana esse média nave, que é o sistema, aqui ele traz a informação do combustível que você, do óleo do motor, que é indicado de fábrica para este Renault. Sistema do ar-condicionado, esse veículo está com apenas 52 mil e 500 quilômetros, ele é único dono, e a revisão, a última revisão na concessionária foi feita com 50 mil, ou seja, é um carro revisado, um carro de procedência, único dono, impecável, veículo que não tem nem um detalhe, como eu disse, o interior do veículo é muito bonito, por fora também é um outro show, esse carro, carros impecáveis, é um carro muito novo, a Classific Carros tem esse compromisso com você, de trazer veículos bons, veículos bonitos, carros de único dono, carros com todas as revisões em concessionária, gostou desse Captur 2018? Ele está anunciado aqui no canal da Classific Carros pelo sistema Direct, entre agora, neste momento, você está aí, vocêdecarro.com, acesse o nosso canal, obtém as informações desse carro, ano, valor, opcionais, e obtenha também as informações do proprietário desse carro, isso mesmo, você vai fazer uma negociação de particular para particular, a Classific Carros traz essa segurança, essa comodidade para você, negociar um veículo de particular. Vamos abrir aqui o porta-mala, aqui é um sistema elétrico, você aperta o botão aqui, ele destrava o porta-mala, um porta-malas muito grande, a Captur tem um porta-malas muito grande, um porta-malas bacana, então assim, você vai fazer sua viagem com a sua família, não vai ficar mala de ninguém para trás, um excelente veículo com um ótimo acabamento, um SUV maravilhoso, muito bonito, está entre os SUVs mais bonitos do nosso mercado hoje, é um SUV que você vai gostar tanto da posição de dirigir, você vai gostar da dirigibilidade desse carro, você vai gostar do consumo que ele tem, vai gostar do valor que ele tem, pois você vai fazer suas contas e você vai ver que esse SUV aqui cabe na sua garagem, sim, e está anunciado aqui no canal da Classific Carros, o nosso endereço é Rua Carolina Florense, número 410 aqui em Campinas, Facile um acesso aqui pela Avenida Barão de Itapura, muito conhecida aqui em nossa cidade, nosso telefone é o 19-3243-6665, se você tem um veículo para dar na troca, traga o seu veículo que a gente pegue ele na troca para viabilizar a negociação entre você e o proprietário da Captur, precisando de financiamentos, a Classific Carros tem uma das melhores taxas de juros do mercado, veículo 2018, você vai se surpreender, venha fazer parte desse time, venha levar essa Captur para a sua casa, Classific Carros, negociando veículos e fazendo muitos para a sua casa,